E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o que é bom gente? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ganhar essa skin aqui com o que eu tô vestindo agora, beleza? E bom, se você me vai achar um pouquinho estranho, se estiver um pouquinho baixa é porque eu tô gravando esse vídeo de manhã, literalmente velho, então me desculpe. Bom, se eu vim aqui no meu arsenal, vai vir na aba de códigos e vai estar digitando D... Bloxies. E você tá clicando em Redem, velho, que você vai estar ganhando essa skin aqui. Você vai vir aqui no locker, vem aqui no... na parte de skins e você vai estar pegando ele nesse lugar aqui, ó. Bloxie, não sei o que, velho. Ele é uma skin sem textura mesmo, beleza? Não fique assustado que a textura não carregou e tudo. Ele é desse jeito mesmo, mas ele... Então só pra vocês agora aqui, rapidão, como é que ele é dentro do jogo. Aqui, ó. Ele é bem doido assim, tipo ele... Ele tem os brilhos aqui, se for olhar bem e tudo. Eu adoro se pegar e tudo, e é mais... Eu não sei, velho, é uma skin que no momento quase ninguém tem e tudo, então vale muito a pena você estar pegando e usando e tudo, porque muita gente vai se perguntar ué, da onde que vem essa skin aí e tudo? Mas bom, galera, o vídeo tá chegando no vídeo, espero que você tenha gostado, beleza? Espero que você tenha gostado desse código aqui que eu mandei pra vocês, da skin e tudo, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Lembrando que se esqueça, esse aqui é o meu canal secundário e tem muita chance de você não estar inscrito nele, beleza? Então se inscreve aí e ativa o sininho, que é muito importante, beleza? Então fui! Tchau! Tchau!